Quem sabe aí quais são os três pilares para ter resultado em investir na internet? Quais são os três pilares? Site, landing page, segmentação e o anúncio. Eu sou chato, né? Fico batendo a tecla toda, a gente bate na mesma, né? Por quê? Cara, você sabia que tu ensina uma vez ou fala uma vez, você pensa que aprendeu, mas não aprendeu. Tem que ficar batendo direto até tu aprender. A gente estava conversando sobre redes sociais, que, enfim, quando eu entrei lá no Mastermind, a gente estava conversando e os caras falaram, cara, tem que fazer conteúdo, tem que fazer conteúdo. E eu parei um tempão de fazer conteúdo, hoje eu tenho um conteúdo no YouTube certinho, andando. Depois de tantos caras baterem, caiu minha ficha depois de dois anos, que eu realmente preciso fazer conteúdo de aula, abrindo o Google lá, como sai do meu canal no YouTube. Depois de dois anos, os caras batendo, que tem que fazer, tem que fazer. Não, mas eu vendo assim, eu vendo assado, ou eu faço diferente. E aí os caras que despontaram e teram resultado, foram os caras que fizeram o que eu estou fazendo agora, que foi criar conteúdo de qualidade. Então, às vezes a gente fica batendo, não é porque ser chato não, porque tem que bater. Às vezes você acha que sabe, mas não sabe. Como é que eu sei que você não sabe? Quando você não pratica aquilo que aprendeu. Então, se a gente vem aqui e fala, valor de conversão, meta. Ei, qual é a meta? Aí tu fala, pô, não tenho. Você aprendeu sim ou não? Não, porque você não pratica. Você tem que ir praticar aquilo que aprendeu. Porque se você não pratica aquilo que aprendeu, significa que você ou não acredita que isso é importante, ou de fato você não sabe fazer isso. Não, porque você não sabe fazer isso.